Olá, eu sou o Fabio Luiz e estarei hoje com você apresentando um programa especial sobre moda. A gente vai falar sobre vintage, que quer dizer roupas usadas, mas com boa qualidade. A loja que eu vou apresentar para você agora é a UAU. Você que está vindo de Covent Garden Station, é muito fácil de encontrar aqui. Primeiro, através da sua direita. Um coisa importante, se você começar a comprar roupas vintage ou de segunda mão, é você saber um pouco das suas medidas, os materiais, os tamanhos e os modelos. Podem não ficar muito bem para o tipo de corpo ou para uma situação que você está fazendo. Então, é importante você ter uma noção de por que você quer essa peça e como também você vai usar. Uma outra coisa, dica importante, é que as roupas de segunda mão, você tem que tomar um cuidado muito especial. Elas não podem ser lavadas com uma roupa nova, de preferência, a mão. Uau! Fantástico! O que me impressiona aqui nessa loja é o cheiro muito legal de roupa conservada, roupa antiga bem conservada, limpa. E também as jaquetas. Estava falando com o gerente Glenn, ele estava falando um pouco das histórias aqui das jaquetas, que tem uma demanda muito grande porque a loja é próximo do Sorro, onde é um bairro muito conhecido pelo público gay. Então, eles vêm aqui, compram essas jaquetas de motoqueiros. Tem algumas botas aqui e aqui também a gente tem mais botas no chão. Você tem calças aqui também, calças de couro, calça vermelha de couro, imagina só que vinda, hein? Isso aqui é muito bonito, né? Adoro vermelha. Camisa de diversos tipos e modelos de anos, anos 80, 70. Essa que eu estou usando também é vintage, mais ou menos anos 70, Jimmy Hendrix, assim. Olha isso aqui, um sonho de bolinha, não é? Bonita, né? Encontrou uma peça que cai bem em você, gostou, o preço está legal, leva porque você não vai ter uma segunda chance. Uma outra coisa legal também, você tem aqui camisas polos. No Brasil, é muito gostoso usar camisa polo, né? Porque é verão. Você tem essa aqui da Fred Perry, por 20 libras. Você tem também os pullovers. Olha só a grossura desse pullover. Eu guardei essa coisa especial pra você, que eu estava falando com o Glenn, e ele me apresentou essa raridade aqui. Olha só, uma camisa original do Brasil, 3 estrelas, só que também tem um preço, 40 pounds. Você vai encontrar também um pouco de boné, de alguns acessórios, né? Aqueles que gostam de fetiche e tal, aqui, né? Agora a gente vai entrar na parte feminina da UAU Retro. É... Meu Deus do céu, quanta coisa! O mundo feminino realmente é grande. O que você vai encontrar aqui, são vestidos maravilhosos, como esse amarelo aqui, lindo, e é aquele ali ao lado. Essas são duas coisas que eu acho legais aqui na loja. Você vai encontrar também sapatos aqui, logo na entrada. Marca Bali, tem diversos tipos de designers, tá? Famosos aqui. Calças. E uma parte também mais íntima, né? Vai ver o que é lingerie. Olha, isso aqui é muito linda, com bordadinho, e isso aqui, também vintage, por 10 pounds. Você tem outras aqui, jaquetas, tops, e casacos também. É de casacos aqui. Vou pegar um casaco aqui, para o inverno verde. Muito pesado, tá? Você encontra aqui por 50 libras. Essa aqui é a loja Blackout. Ela é uma loja pequena, mas muito confortável. Você vai encontrar peças aqui muito exclusivas. Assim, de designs dos anos 50, 40, 30. Você tem a parte aqui, o que chama a atenção são as bolsas. Você tem bolsas, você tem acessórios. Isso eu posso chamar uma verdadeira loja vintage. Outra coisa que chama a atenção também, são os vestidos que estão aqui, nessa parte da loja. Olha que lindo esse vestido aqui, essa peça. Bem tropical, né? 80% da loja é feminina. Mas você vai encontrar também boas roupas vintage aqui, para homem também. Eu estou aqui falando com a simpática Bria, e ela está passando as roupas, chegam aqui para eles, usando um vaporizador. Quer dizer, é uma outra forma de passar a roupa. A roupa boutique, tem até uma vitrine muito interessante, que está escrito aqui, Don't follow fashion, buy something already out of date. Quer dizer, não compre, não siga a moda. Compre alguma coisa que está fora da moda, né? Muito engraçado isso. Essa loja aqui é uma mistura de roupa, com móveis e utensílios, assim, dos anos 50, dos anos 40, 60, 70. É muito famosa também, porque aqui na Montman Street, que é em Covent Garden, né? Você saindo através da New Street, você vai chegar muito fácil aqui. Você vai encontrar mais coisas do tempo mode, né? Quer dizer, dos modernos, né? Que chamavam dos anos 70, assim. Coisa importante também, quando você compra em vintage shop, você tem que ficar atento ao sistema de troca. Algumas não devolvem o seu dinheiro, não devolvem, não deixam que você também troque por outra roupa. Se você comprou, você vai ter que ficar com a peça. Se você comprou, você vai ter que ficar com a peça.